Chama no forró meu patrão E é mais uma nossa, mais uma da fábrica Olho dentro do olho Me diga que nunca errou Você tá com outro, é problema seu Se eu estiver com outro, é problema meu Eu te faço bem, você quer meu mal Acho melhor você me esquecer Eu te faço bem, você quer meu mal Acho melhor você me esquecer Não quero correr risco Eu sei que o seu amor é proibido Parece até castigo Porque você quer fazer assim comigo Não quero correr risco Eu sei que o seu amor é proibido Parece até castigo Porque você quer fazer assim comigo Eu sei que o seu amor é proibido 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 Eu sei que o seu amor é proibido